O rover Perseverance da NASA captou pela primeira vez o zumbido das hélices do helicóptero Ingenuity, enquanto o dispositivo voava pela atmosfera de Marte. A Agência Espacial Americana divulgou nesta sexta-feira imagens do quarto voo realizado pelo pequeno helicóptero no planeta vermelho. O vídeo começa com o barulho do vento soprando na cratera de Jezero, onde Perseverance pousou em fevereiro com a missão de procurar por sinais de vida microbiana antiga. Logo, o aparelho voador do tamanho de um drone decola e as hélices podem ser ouvidas conforme ocorre o deslocamento de 262 metros. Os engenheiros da missão não tinham certeza se seriam capazes de captar o som do voo, já que a decolagem ocorreu a uma distância de 80 metros. A atmosfera marciana tem cerca de 1% da densidade da Terra, o que torna tudo muito mais silencioso por lá. No vídeo, conforme o Ingenuity se afasta do rover e fica fora do quadro, o tom diminui, e à medida que retorna, o tom aumenta. Isso é conhecido como efeito Doppler, e fornece um elemento adicional de confirmação da trajetória de voo do helicóptero quando ele está fora do alcance visual.